Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Muito bom sempre estar aqui com você, poder compartilhar com você temas relevantes que possam fazer diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Muitíssimo obrigada também a você, querido semeador de boas novas, que tem estado conosco em todo o tempo, fazendo diferença, especialmente porque ora por nós. A sua contribuição, ela é muito importante, mas a sua oração, ela é absolutamente definitiva. Nós precisamos de gente que esteja na brecha, que esteja nos ajudando a vencer os nossos desafios, porque você tem estado conosco, querido semeador. Nós sabemos que estaremos no ar até Jesus voltar. Muito bom poder contar com seu suporte e cobertura espiritual. Muitíssimo obrigada a todos vocês, que o Senhor, que conhece o coração de todos nós, Ele possa abençoar a cada um de nós, Ele possa atender os desejos do seu coração e Ele possa te cobrir de graça e de misericórdia. E eu estou falando com você, semeador, e estou falando com você, querido telespectador, que ainda não é um semeador de boas novas, mas pode sim vir a ser. Nós precisamos do seu suporte, precisamos da sua ajuda e contamos que o Senhor possa tocar o seu coração. Obrigadíssima pela presença e participação de todos vocês. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes ele mexe com a estrutura física, mental, psicológica da gente. Porque na verdade a confiança, ela é a base de todo relacionamento saudável. E é interessante porque a gente leva um tempinho para ganhar confiança de uma pessoa, né? Ou fazer com que confiem na gente, mas perder essa confiança, vamos combinar que acontece assim, num 3, não é mesmo? E a traição é um desses fatores de perda de confiança e de perda de confiança rápida. Entender a traição, entender porque alguém trai, não é uma coisa fácil. Mas na verdade, essa compreensão pode ajudar e muito no nosso processo de autoconhecimento. Você já se perguntou por que uma pessoa trai? Não? No Cabeça Pra Cima de hoje a gente quer falar sobre esse tema. Convidamos especialistas e vamos conversar sobre traição. Veja o nosso informativo. Pesquisas de comportamento mostram que a traição nas relações afetivas cresce entre as mulheres americanas, mas permanece estável entre os homens e sugerem que a infidelidade é mais comum no Brasil que nos Estados Unidos. Os homens traem mais do que as mulheres no Brasil. Entre eles, 50,5% admitem já terem sido infiéis nos seus relacionamentos. Entre as mulheres, a traição foi admitida por 30,2%. Os dados inéditos fazem parte da pesquisa Mosaico 2.0. O levantamento, que é uma atualização da pesquisa Mosaico Brasil, feita em 2008, ouviu 3 mil brasileiros em 7 regiões metropolitanas do país. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Porto Alegre e Distrito Federal. Mas essa relação vem mudando com o tempo. E segundo dados levantados por alguns psicólogos, em cinco anos de pesquisas, feitas com mais de 4.500 casais brasileiros, hoje as mulheres estão tão propensas a trair quanto os homens. Pois é, né? Quando a gente fala sobre traição, parece sempre que a gente está falando assim de um relacionamento amoroso. Mas a traição, que é uma quebra também de confiança, ela acontece não só em relacionamentos afetivos, acontece nas relações de amizade, acontece no trabalho, acontece dentro da família e isso pode efetivamente balançar muito qualquer pessoa. Mas e aí? Traição. É para entender, é para perdoar, pode ser superada? Será que quando a gente perde a confiança em uma pessoa porque houve uma traição, isso é possível efetivamente de ser resgatado? ou a gente vai considerar que é aquela história, né? Dá para consertar cristal? Dá para colar cristal? Será que dá e não aparecer mais nada? Ele ficar absolutamente restaurado? A gente vai conversar sobre traição no programa de hoje. Para falar sobre esse tema, tenho prazer de receber aqui a Alexandra Falcão. Alexandra que é psicóloga cognitivo-comportamental. Muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabrinhaça. Obrigada, Celeste. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Isso aí, falar sobre traição, né? Viu, mulher agora também está aí crescendo isso, né? Um assunto polêmico e curioso, né? Verdade. Porque não tem fim. Quanto mais a gente fala, um programa vai ser pouco. Com certeza, com certeza. Mas esse é o melhor dos mundos. É melhor a gente deixar o pessoal com gosto de quero mais. Sim, com certeza. De repente. Isso. Vamos falar sobre traição. Também conosco a Gisele Anne, Gisele é pedagoga e é treine de família. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada por estar aqui. Esse assunto é bem polêmico mesmo, mas muito importante para a nossa sociedade atual. Verdade, né? A gente precisa entender o que é a traição, como ela reflete em cada um de nós, porque tem que lidar com ela, né? Dado de realidade, como você está colocando aí. Muito importante esse tema. Bacana. E completa o nosso time, o Bruno Carneiro. Vocês já o conhecem, pastor, filósofo, psicanalista. Sempre bom tê-lo aqui com a gente, Bruno. Obrigada. Obrigado, Celeste. Eu que agradeço poder participar novamente de mais um programa, né? E tratar de um tema que é muito delicado. Um tema que trata de algo que acontece ocultamente, mas que agora nós estamos trazendo luz. É verdade. Então, que possamos ter um bom diálogo a respeito desse assunto e que possamos esclarecer as pessoas na medida do possível. Sim, já que a gente vai falar sobre traição, vamos tentar definir o que é traição, né? Porque, às vezes, a gente diz assim, ah, pode ser uma besteirinha, pode ser uma coisa mais séria. O que é que, né? Quando a gente diz assim, traíra, né? Fulano é traíra, né? Me traiu. Do que a gente está falando? O que é traição? Primeiramente, é importante observarmos a traição como sendo a quebra de um pacto, a quebra de uma aliança, a quebra de um acordo, a quebra de um vínculo que foi estabelecido através da confiança. Então, todas as vezes que você tem uma atitude que quebra esse pacto, esse vínculo, você está traindo alguém. É bom pensarmos que não existe traição quando estamos falando de um inimigo, né? Porque um inimigo, naturalmente, já tem atitudes hostis para conosco. Ele já fala mal de nós, procura nos prejudicar, mas a traição acontece com pessoas que estão ligadas a nós de uma forma, como eu disse, ligada à confiança. Quando você tem um relacionamento, né? Só existe traição onde tem relacionamento, onde tem um compromisso de relacionamento. Como ele falou, do meu inimigo eu não espero traição, porque é normal. O relacionamento já é aí, né? Já é diferenciado. Onde não há confiança, não há traição, podemos dizer. Isso. É. Na realidade, nós somos próximos a alguém e estamos insatisfeitos com alguma coisa que está acontecendo naquele momento e aí existe a traição. Só que a gente pensa muito no que o outro fez. Poxa, por que ele me traiu? Por que ele fez aquilo? Existe algum problema e algo dentro da gente que precisa ser tratado também. Não justifica a traição do outro, mas nós precisamos nos avaliar como pessoa e saber o porquê que aquilo aconteceu. Porque muitas vezes acontece algo que a gente chama de traição, né? É uma quebra de confiança, mas na verdade o que aconteceu foi uma quebra de uma expectativa. Não necessariamente de um pacto estabelecido, não necessariamente de algo que foi combinado e aí de repente alguém deixou de fazer. Muitas vezes a gente chama de traição essa questão, né? Eu esperava que você reagisse desse jeito e você fez diferença. Eu nunca esperava isso de você. Você me traiu. Mas peraí, eu nunca prometi para você que seria diferente. Nesse caso é traição também. É porque na verdade a gente está sempre buscando do outro uma ideia de completude, né? Sempre que o outro me complete. E às vezes a gente cria expectativas em cima do outro achando que ele vai nos trazer essa ideia de que eu vou ser completa. E nem sempre o outro atinge essas expectativas, né? E aí eu vejo que isso é uma frustração que me leva a pensar numa traição, né? Não no sentido de trair homem e mulher, mas numa traição entre pessoas profissionais, pais e filhos. Exatamente. É muito bom. Então é o quanto que eu gero de expectativa em cima do que o outro pode me dar. E aí quando o outro não me dá aquilo que eu espero, eu me coloco nesse lugar de que eu estou sendo traída. Nós como pais fazemos muito isso, né? Nós cobramos às vezes dos filhos algo que a gente impõe para eles e quando eles não fazem, não vem essa nossa expectativa, né? Nós colocamos em cima daquilo que nós falamos para cada um deles. E quando isso não vem de imediato, qual é a nossa reação? Nossa, você me traiu, você traiu a minha confiança, você traiu aquilo que eu pedi para você fazer. Então nós colocamos traição de um modo muito amplo, quando na realidade a traição não é somente o que você espera do outro, né? Você sempre está, é o que ela falou, você está sempre aguardando e esperando que o outro venha a suprir a sua necessidade. Então por isso que é algo que a gente tem que tratar dentro de cada um de nós. Quando a gente espera que o outro supra todas as nossas necessidades, nesse momento nós estamos criando uma ilusão. Isso. E só se desilude quem se ilude. Se você não criar ilusões contra as pessoas, você estará protegido de futuras desilusões, né? O que você acaba de colocar, Bruno, é muito verdadeiro, mas é complicado para a burra, né? Muito complicado. Muito. Essa coisa assim da gente ir criando mecanismos de proteção. É, porque no relacionamento a gente diz assim, olha, eu faço alguma coisa para você, tanto faz, né? Pai e mãe, relacionamento pais e filhos, marido e mulher, com amigos, mesmo no relacionamento de trabalho, em qualquer lugar que a gente esteja. Normalmente eu faço alguma coisa para alguém na expectativa de que essa pessoa retribua. Quando na verdade, isso é humano, absolutamente humano. Mas no duro, no duro, não devia ser assim, né? Eu devia fazer porque eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu quero agradar. Porque não significa que o outro tenha que retribuir. Mas quando não retribui, a gente tem essa... É porque, automaticamente, eu acho que isso faz parte dessa essência humana. Quando a gente entra num relacionamento, em qual ordem seja, é sempre esperando que o outro gere expectativa e retribua aquilo que eu estou, né? Que eu tinha acabado de falar. Então, é a expectativa que você cria porque isso faz parte da nossa essência. Da nossa humanidade, é. Não tem como a gente entrar num relacionamento esperando eu vou fazer tudo e o outro não vai fazer nada. A gente quer sempre resultados, né? Eu só dou, dou, dou e não recebo e troca. Quando eu falo, por exemplo, expectativas, eu me refiro naquele sentido de uma expectativa exagerada. Isso. De você ver o outro para além do que ele pode lhe oferecer. Mas é claro que todos nós temos que ter um mínimo de expectativas, né? Esperar algo... Sim, natural, né? O outro é natural. Faz parte da nossa natureza relacional. A nossa essência é essa, né? A nossa essência, né? Mas nós não somos ilhas, né? Como se diz, né? Nós somos seres do relacionamento. Então, nós precisamos ter uma compensação nesse relacionamento. Se não tivermos, nos sentimos isolados, frustrados. E existem pessoas no nosso relacionamento que elas também estão ali somente esperando o tempo todo de você. Então, ela faz com que muitas vezes você atraia exatamente por causa disso. Porque o tempo todo ela está esperando alguma coisa de você, né? E eu acho que essa expectativa que a pessoa acaba tendo o tempo todo, em algum momento você vai... não vai... De forma, né? A atingir o que ela está esperando. Porque ela está esperando o tempo todo. Então, o Tony Robbins, ele fala algo que é muito importante. Você, às vezes, você precisa mudar o seu ambiente. Você precisa sair daquele ambiente que te faça o tempo todo ser uma pessoa que vive sendo traída pelas pessoas ou traindo o tempo todo. Então, por isso que a gente precisa se avaliar o tempo todo. Por que da traição? Será que a traição é um problema interno meu ou das pessoas que eu estou convivendo? Então, a gente precisa avaliar isso e precisa mudar. Porque nessa posição que você acabou de colocar, né? É que há pessoas que elas só esperam, querem, né? Vem a mim, né? Só esperam retorno. Muitas vezes elas esperam e elas cobram. Cobram muito. Só cobram, só cobram, só cobram sem dar. E isso acaba gerando uma inquietação também natural no ser humano, né? Muito relacionamento é troca, né? O relacionamento é troca. O relacionamento é troca o tempo todo. Isso entrou no campo da pessoa se sentir traída, mas você não tê-la traído. Não tê-la traído. Isso, exatamente. Porque o excesso de expectativas dela é muito grande. É, muito grande. Você alcança, né? Você nunca consegue. Não consegue alcançar, né? É por isso que a gente fala, né? Que a gente entender esse mecanismo de traição, entender por que o outro trai, por que eu traio, né? Isso pode ajudar muito no nosso autoconhecimento, né? Porque pode nos ajudar a entender essa relação. Como é que eu estou me relacionando com o outro? O que é que eu estou fazendo? Por que que eu sou sempre, muitas vezes, a vítima, né? De estar traindo tanto as pessoas? Ou por que que eu traio tanto? Por que que nessa relação eu sempre estou aqui na posição de trair tanto, quebrando as expectativas das outras pessoas, né? Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, acreditem. Então, eu vou aqui dar a minha primeira paradinha e volto já já para a gente continuar a falar sobre traição. Por que que, de repente, as pessoas ficam nessa posição de trair tanto? Por que que, às vezes, é tão difícil a gente perdoar quem trai? Homens traem mais do que mulheres? As mulheres estão começando agora a desenvolver essa questão da traição. Mas os homens ainda estão na frente. Ainda estão na frente, né? Se fossem mais de mulheres que traiam. Claro que não. Mas por que, né? O que que está acontecendo aí que, de repente, essa relação está mudando e as mulheres estão traindo mais? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Isso aí, queridos. Hoje a gente está aqui falando sobre traição. Quando você pensa em você mesmo, né? Olhando para você, fazendo aí uma autoanálise. Você trai mais ou é mais traído? Ou você vai dizer assim, que é isso, Celeste? Para com essa história. Eu nunca fui traído, nem nunca traí ninguém. É possível esse tipo de situação? Não. Eu acho que não. Impossível. É. Impossível. Agora, a gente está falando dessa traição, não só homem e mulher, né? Para ficar claro. Claro, lógico. Então, eu acho que isso daí é praticamente impossível. É um deslize que pode acontecer com qualquer um, né? Todos nós. Independente de caráter. Isso, qualquer um está sujeito a uma traição. É o que acontece em vários níveis, né? E a gente pode falar aqui de traição a um amigo, a alguém relacionado ao meu espaço de trabalho, a um cônjuge, mas tem também aquela traição em que você falta com a verdade que há em você mesma. É. Ou você mesmo, né? Você se trai. É a auto-traição quando você se trai. Trai os seus valores para agradar alguém. É. Então, nem sempre traição é para prejudicar o outro. Você pode trair-se e naquele momento você prejudica você mesmo. Muitas vezes trai e você prejudica a si próprio. Isso. Aí a gente pode até falar na psicologia da auto-sabotagem, né? Isso. Eu me auto-saboto porque a pessoa às vezes tem uma dificuldade tão grande de lidar com a constância do bem-estar e aí eu vou me auto-sabotar. Eu traio porque aí, ali eu tenho condição de mostrar que realmente eu não posso ser feliz. Não dá para ser feliz, o outro não pode acreditar em mim. É uma auto-sabotagem também, né? E isso acontece mais do que a gente imagina, né? Muito mais. Tem pessoas que são craques em se auto-sabotar. Muito. É a forma delas enfrentarem a vida. Isso aí. Elas preferem se sabotar do que enfrentar um problema, enfrentar o outro, desagradar o outro. Isso. E aí a gente desagrada a si mesmo. Só que isso, com o passar do tempo, ninguém aguenta. Gera prejuízo. Isso gera prejuízos e isso causa uma série de problemas que acabam destruindo a gente, né? Com certeza. Uma pessoa não pode deixar de se realizar ao longo da vida e conseguir ser feliz, né? Não é isso que Deus tem preparado para a gente, né, pastor? É verdade, né? E a longo prazo essa auto-traição, a traição a si mesma, ela acaba prejudicando outras pessoas, né? Porque aquela pessoa se torna amarga, ela vai refletir aquilo naqueles que fazem parte do seu dia a dia, naqueles que estão à sua volta. A própria dinâmica da família, de uma pessoa que se auto-sabota em todo o tempo, ela fica... É uma estrutura frágil, porque eu fico até com medo de investir, porque daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, né? Eu tenho um exemplo de uma pessoa que fez um tratamento rígido para a auto-sabotagem e a testemunha da família era que estava tudo certo, estava tudo preparado para a viagem, uma viagem de família, de ano, maravilhosa, e já estava todo mundo na expectativa, daqui a pouco ele vai fazer alguma coisa. E realmente, ali já perto, tudo organizado, tudo direito, vinha ele fazer alguma coisa para estragar. Era ele se mostrando que, poxa vida, eu não tenho mesmo condição de manter essa constância de bem-estar, de felicidade. Então, é o prejuízo, como ele falou, que é gerado em torno de todo mundo. Todos que estão em volta. Todos. Está em volta, né? Uma pessoa, por exemplo, que ela não consegue sair de um estágio de depressão, né? A pessoa o tempo todo, ela faz isso, ela não, porque é mais fácil ela ficar se vitimizando, é mais fácil ela estar naquele processo, porque aí a família toda gera em torno dela, e todos vivem em função daquela pessoa. E isso ela faz porque aquilo também a agrada. De uma certa forma, ela atrai aquilo, e aí todo mundo tem que viver. Então, é o que eles estavam falando, a família toda acaba sendo prejudicada. Quem trai mais, o homem ou a mulher? Afinal de contas. A pesquisa mostra que é o homem, até então. Até então, que bom. Eu acredito até que seja, se a gente for olhar, agora saiu uma pesquisa com 25 mil homens nos Estados Unidos. Vale para a gente um pouco, né? Porque está dentro dessa cultura aí ocidental. Mas se a gente for parar para pensar, a traição, eu penso que ela está muito vinculada ao que eu me conheço, né? Então, a partir do momento, porque como a gente está sempre nessa busca constante dessa ideia de completude, de que eu preciso do outro, existe essa curiosidade inerente à nossa essência. Então, eu estou sempre querendo, precisando do outro, e a traição, à medida que eu não me conheço, eu preciso do outro para me conhecer. E é uma coisa que vai se movimentando no nível inconsciente, né? E tanto é que a gente pode ver pessoas que traem, né? Compulsivamente. Compulsivamente. O tempo todo. Porque o tempo... Então, eu acho que é mais fácil a gente pensar que o homem traz mais, a pesquisa mostra que o homem traz mais, justamente porque eu vejo que o homem, posso até estar errada, mas eu vejo que o homem, ele tem mais dificuldade nesse autoconhecimento. Quem eu sou, qual é a minha função. A mulher, ela... Então, hoje, quando você disse que as pesquisas estão mostrando que as mulheres, que isso está crescendo, existe mesmo, né? Esse mundo que a gente vive hoje, dessa correria de trabalho. Hoje, eu não só cuido dos meus filhos, nem da minha casa, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que dar conta disso tudo. Está fazendo com que a mulher não tenha esse conhecimento pleno, como era diferente há uns anos atrás. Com certeza. E o homem fica sempre nesse ganho na pesquisa, porque é mais fácil de se conhecer. Então, para mim, ela é traição. E a segurança, né? A mulher era muito mais segura. Hoje, elas estão muito inseguras. Então, isso acontece. Eu sempre tenho considerado que a gente vive um momento de grande insegurança, tanto para homens quanto para mulheres, por conta dessa mudança de papéis, né? A mulher saindo da sua pseudo-segurança, né? De dentro do lar, de uma atividade mais voltada para a educação dos filhos, etc. Ela usando novos espaços, mas na hora que isso acontece, ela se perde um pouco. Ela se perde um pouco para deixar de entender com mais profundidade se agora ela é mãe, se ela é a mulher que trabalha, né? Se ela é uma executiva, se ela é uma trabalhadora, se ela é mãe, se ela é do lar, se ela é de casa. Um pouco disso. E aí, o homem, no meio dessa história, ele também fica dizendo, bom, qual é meu papel nessa história toda? Agora, eu não sou mais o provedor, eu sou também o dono de casa, eu tenho que cuidar de filhos, eu também educo filhos, como é que é? E acho que isso é um risco enorme. Muito, muito grande. Enorme, porque aí, de repente, alguns vêm e dizem assim, não, é porque é tudo igual, é tudo igual, e esquecem de estabelecer as diferenças básicas entre homem e mulher, esse é o cuidado enorme que a gente tem que ter, inclusive na educação dos nossos filhos, tá bom? Porque é um momento de muita confusão. E aí, fica valendo isso, né? Um trai, outro trai. Competição. Competição. Muito, muita competição. Toda a questão nasce de uma insatisfação, né? Toda. As pessoas andam insatisfeitas com elas mesmas, não necessariamente com o cônjuge, o namorado. Não, é insatisfação própria. Isso, elas não se sentem completas, não se sentem planificadas e elas tentam buscar em outros lugares, em outros caminhos, aquilo que talvez, né, entre aspas, poderia suprir, né, uma necessidade. Supri-las. Que principalmente a mulher está tendo hoje, né? E nesse ambiente confuso, nessa nova formatação social, em que as pessoas têm que exercer vários papéis, elas acabam sendo tudo e ao mesmo tempo não sendo nada. Então, essa perda da identidade faz com que as pessoas fiquem mais confusas e ficando mais confusas, elas ficam mais insatisfeitas. Sim. Isso, porque os papéis estão trocados, né? Homem, mulher e agora qual é o meu papel, o que eu faço e está todo mundo muito perdido. É verdade. Eu me permita, né, mas assim, eu acho que nem é uma questão de papéis trocados, eles estão compartilhados, né, eles estão compartilhados. Quer dizer, aquilo que se acreditava que era a mulher que tinha que fazer, agora não necessariamente, o homem também faz e vice-versa, né, aquilo que se acreditava que era o homem que tinha que fazer. A mulher também faz e a gente não está sabendo muito lidar com essa história. Por exemplo, uma coisa que dentro do nosso tema de traição, que acontece muito, eu acho até que essa pesquisa, ela acaba se referindo a relacionamentos afetivos, amorosos, casal, homem e mulher, né? E aí, o homem trai mais. É interessante como os homens, eles acham, né, que trair, ter uma relação fora do casamento, ter uma relação sexual com outra mulher, não tem a menor importância. Isso, homem é assim, homem trai, mas ele não deixou de amar a esposa. Eu vou provocar o pastor, eu vou provocar aqui. Como é que pode um negócio desse? É, chama até o homem é um bicho homem, muitas vezes, né? O homem tem essa voracidade maior pela sexualidade, mas temos que entender que a traição, ela não se restringe somente ao contato físico. Hoje em dia, tem aquela discussão da traição virtual, em que as pessoas têm intimidade com outras pessoas que não são seus parceiros e nesse momento a aliança, a confiança que foi estabelecida entre essa pessoa e o seu namorado, seu esposo, a sua esposa foi quebrada. Então, do ponto de vista pastoral, a gente observa que tem crescido o número de reclamações de esposas, porque os seus maridos, muitas vezes, parecem que estão em um caso de amor com seus smartphones. Dá mais atenção no celular do que para a esposa. Muito real. Quer levar o celular para passear, quer levar o celular para todos os lugares, mas não quer levar a esposa muitas vezes, né? Então, gera-se, é gerado esse conflito, né? Então, a gente tem que pensar a traição dentro de vários pontos de vistas, dentro de vários ângulos, né? Trair é muito mais do que ter o contato físico, do que um beijo, né? É porque... Desculpa, não pode falar. A Bíblia nos ensina, na verdade, que quando a gente pensa, já era, já está no processo de traição, né? Não precisa nem realizar. Quando você pensou na tua mente, então você já está traindo, porque começa tudo por aí, né? Isso no século XXI fica mais evidenciado, né? Porque a gente vive num século que trabalha muito a questão da virtualidade. O espaço virtual é como se fosse um espaço real para nós. As pessoas não fazem mais a distinção entre o real e o imaginário, as fronteiras, né? Entre esses dois espaços. Então, uma traição que acontece no virtual, ela tem o mesmo peso para as pessoas na atualidade do que uma traição física. Com certeza. Às vezes tem até mais intimidade no virtual do que pessoalmente, né? No físico. Agora, se me permite só uma observação no que você acabou de colocar, para a gente deixar explicado para o telespectador, para não trazer condenação para a vida de ninguém, sobre o pensamento, né? Porque a palavra diz também do ato, né? Porque senão a gente pode, quem está nos assistindo, pode puxar a vida, mas a gente peca, então eu sou um pecador porque eu fico pecando o tempo inteiro, pensando. E, na verdade, a Bíblia diz que o ato, né, que consolida o pecado. Então, a gente pode pensar, por exemplo, num jogador. O que caracteriza ele ser um jogador de futebol? A prática, né, do exercício, de jogar. Isso não quer dizer que o meu marido, que terça-feira vai lá jogar futebol com os amigos, é um jogador de futebol. É a mesma coisa o pecado. Então, a prática do pecado que me caracteriza ser pecador. Então, o pensamento, ele pode vir, mas vamos combater, até porque nós temos uma alma, somos um espírito, né? Habitamos num corpo. A nossa alma, a nossa psique, ela vai ser a todo tempo bombardeada por esses pensamentos. E a gente tem que cuidar deles, né? A gente tem que cuidar deles. O que diz a palavra? Exatamente, para que não se torne realmente o ato. Porque começa na mente, mas nós temos que, a partir do momento em que você percebeu que a sua mente está sendo, vindo a esses pensamentos, o que eu faço agora? E aí você para, né, para tratar do pensamento, porque aí realmente o ato não vai acontecer, mas precisa parar aí, no pensamento. Porque o Maslow, por exemplo, né, que é aí um cientista e tal, ele pode explicar essa história para a gente, né? Quando começa, você começa a pensar, mas se você começa a pensar e jogar fora, tratar isso, acabou, né? Não vai acontecer nada, mas se você começa a pensar e daqui a pouco permitir, experimentar, aí, né, ah não, mas eu posso me livrar. Daqui a pouco, não, mas não, pera lá, foi bom, e daqui a pouco você vai começando a ficar em mim. Aí acabou o ouvido com essa história, se transforma num comportamento, só que a pouco a gente acha que é até normal, né, natural, já virou comportamento, nem existe mais culpa e aí... Nós falamos de traição, temos que pensar também na culpa, né? É verdade. Tem pessoas que não sentem culpa em fazer isso, né? É verdade, é verdade. Esse negócio do pensamento gerando a ação me lembra de uma frase de Freud, né, que o pensamento é o ensaio da ação. É verdade. Nós estamos pensando, estamos ensaiando aquilo que vai ser. Por isso a gente tem que ter no nosso bom depósito a boa palavra, porque quando o pensamento mal chega, o que que eu tenho? Eu tenho uma boa palavra guardada, né? Eu tenho o respaldo do que a palavra me diz sobre isso que o meu pensamento está produzindo. Verdade. Agora, se eu não tenho nada de bom, vem o pensamento, eu executo. Já está fazendo. O que que é pior, trair ou ser traído? Eu já preciso para o intervalo, eu vou para o intervalo e no retorno vocês respondem essa questão, tá bom? A traição, ela gera uma insegurança e será que dá para perdoar? A gente consegue resgatar um processo de traição em qualquer das esferas que a gente vem falando aqui. Ou será que é mais difícil? Por exemplo, quando a gente está falando de um caso de amoroso, talvez seja mais fácil superar do que no caso de amizade? Será? No ambiente de trabalho, será que tem alguma traição que é mais fácil de perdoar do que outras? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Traição é o nosso tema. Tema chato, um tema assim, árido, difícil da gente até gostar de conversar sobre ele porque, caramba, a tendência da gente é dizer assim, não admito. Traição, comigo, traiu já era, não perdoa, não perdoa, não tem jeito. Para quem é pior? A traição, para quem trai ou para quem é traído? Depende, né? A traição é complicada para os dois lados, né? Eu acho que essa... Não tem como a gente falar assim, ah, é pior quando eu fiz ou quando aconteceu comigo. As duas formas é bem complicado, porque depois você cai na real, você começa a pensar, fala assim, por que eu fiz isso? Sempre vem o arrependimento. E aí você também pensa, poxa, por que aconteceu isso comigo? E aí eu volto lá atrás, onde a gente precisa se avaliar novamente. A gente precisa o tempo todo estar se avaliando. Avaliando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, como eu cuido do meu amigo, como eu trato o meu esposo, como eu trato os meus filhos. É o tempo todo se autoavaliando. Essa é a melhor forma para essa pergunta. Isso vai muito também de caráter, né? Porque tem pessoas que traem e que não estão nem aí. Traem de novo e traem de novo, então não tem dor nenhuma. Então, acho que no caso a dor é do outro que está do outro lado, né? E está sentindo aquilo tudo. Então, acho que vai muito de cada um. É no que tanja a culpa, às vezes o que trai sofre mais do que o que foi traído. Pode acontecer esse fenômeno também, né? O que traiu não se perdoou e o que foi traído perdoou. Isso, é. Só que o que traiu era uma pessoa que tinha, de repente, usando uma linguagem psicanalítica, um superego tão forte, né? que ela não é capaz de entender como ela foi capaz de cometer aquela falha, né? Traições são planejadas? Ela é uma pessoa que trai, ela planeja trair ou acontece por acaso, né? Muitas vezes os homens usam muito essa questão, né? Ai, olha, foi sem querer, aconteceu, mas não significou nada. Como é que é essa história? Acho que tanto faz, né? Eu acho que não tem uma regra. Pode ser, igual crime, eu posso planejar matar alguém, né? E posso, de repente, vir o instinto e matar. Mesma coisa é traição. Eu acho que existem algumas oportunidades na vida das pessoas que elas planejam, né? Isso. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que conheceu outra no escritório, começou a flertar, né? Daqui a pouco vai lá e... E aquilo foi vindo aos poucos, né? Outro não. Ah, sair para almoçar, pintou um clima, trair. Às vezes a pessoa também está muito fragilizada, está passando por algum problema na sua vida que ela está frágil. E aí chega um amigo, abraça e aquilo acaba acontecendo. E não foi planejado. É. Então, isso é... Uma fala mais mansa, né? É isso. Nossa, você está passando por isso. As pessoas gostam de criar uma justificativa social, né? Sim. Por exemplo, a carne é fraca, foi mais forte que eu. Porque a gente sabe que existem forças dentro de nós, as nossas forças inconscientes, né? Pulsões que nos levam a certas atitudes, né? Mas você tem que sempre entender que a sua consciência é o que vai determinar os seus atos. Ainda que você tenha o desejo, ainda que você tenha a vontade, ainda que você esteja sofrendo uma tentação, isso não significa que você tenha que materializar aquilo. Isso. Se você cometeu aquele ato, não foi a culpa da sua carne. É. Não foi o seu inconsciente. A gente sempre quer dar o nome, né? Isso. A gente pode... Eu posso pegar esse gancho aí para dizer o seguinte, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. O Espírito é forte. É isso aí. Então, não tem... Não preciso errar. Eu erro se eu quiser. Mas as pessoas usam isso para dar. Ah, para justificar o seu erro. Para justificar o ato em si. Não, é porque eu estava passando por esse problema, ou ah, porque o meu marido é muito grosso, ou ah, porque os meus filhos estão sempre requerendo muito de mim. Então, sempre acontece que a gente quer dar culpa, nome, né? A nossa culpa, para amenizar um pouquinho a dor. Explica, mas não justifica, né? Sim. Explica, mas não justifica. Até porque a carne é fraca, todos nós já sabemos, né? E por isso mesmo que uma das orientações que a gente tem na Bíblia, e é totalmente sábia, é que a gente deve evitar. Isso. Deve evitar aquelas situações onde essa carne fraca, ela pode sucumbir. Então, se de repente eu já sei que a carne é fraca, eu já sei que eu estou mais vulnerável, essa coisa toda, vamos evitar. Vamos evitar situações onde a gente... Porque a gente sempre sabe, né, gente, quando a gente está falando de tempo amoroso, a gente sempre sabe quando tem a tendência da paquera, quando tem uma determinada afinidade, quando rola alguma coisinha assim, né? Então, é tipo assim, quando um não quer, dois não brigam. É isso aí. Então, a gente tem que cuidar, está com o espírito fortalecido, para que a gente possa cuidar, ter atenção, é com essa questão, né? Uma pessoa que trai uma vez, ela acaba traindo sempre? Não. Eu não acredito. Nem sempre. Uma pessoa que trai uma vez, ela trai sempre, se ela tem aquele caráter ligado à ação. Agora, se ela é uma pessoa mais íntegra, por assim dizer, ela tendo traído uma vez, ela se arrepende e não quer cometer mais empregado. Ela pode ter uma queda, né? Eu caí dessa vez, mas, bom, me consertei, vi o que estava errado, coloquei as coisas no lugar, e agora eu estou continuando. Perdoei, me perdoei, recebi o perdão e continua. E tudo leva a gente a entender aquilo que foi dito no começo, que é eu me conhecer. Porque você vê? Tudo. Aí eu fiz, e aí daqui a pouco eu me faço uma análise, eu me conheço. Então, a traição está muito ligada. Muito ligada. Ao desconhecido, ao que eu preciso saber sobre mim. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Sim. Na maioria das vezes, a gente sempre precisa de alguém, sabe? Nós precisamos de profissionais que nos encaminhem na direção daquilo que a gente está passando naquele momento, para a gente se conhecer, se avaliar. E isso é muito importante. Para que traga a luz. É, para que traga a luz. Especialmente, vamos voltar para esse mesmo caminho, né? Quando a gente está falando da traição amorosa, né? Ou de um amigo querido, né? Às vezes a traição de um amigo, ela derruba a gente. É, de verdade, né? Derruba o outro e a gente precisa de ajuda. Precisa de ajuda para superar. É possível, efetivamente, a gente perdoar uma traição? Como fazer? Como é esse processo de perdão? Perdão como o Senhor nos perdoa, né? Continuindo. Quando o Senhor nos perdoa, Ele perdoa, joga fora aquela página, esquece, né? Não se fala mais nisso, não vai daqui a pouco dizer... Ninguém lembra, né? Ninguém lembra mais. Então, é possível perdoar e o que é preciso fazer para a gente poder... Decisão. É. É decisão. Porque amar é amar. Como amar também, né? Mas perdoar não é um sentimento. Ah, hoje eu nasci, hoje eu acordei e estou com vontade de perdoar. Não. Não é um sentimento. É uma decisão. Eu decido perdoar, assim como o amor também. É um exercício diário, né? Eu decido amar, né? É um exercício. Então, a gente é a hora mesmo de sentar, de conversar, seja com um amigo ou com um cônjuge, com quem for, sentar, conversar, esclarecer. E o perdão genuíno, que é esse que você falou. Não é aquele, ah, tá bom, vou te perdoar. Mas aquele, vou perdoar, né? Não, é o perdão genuíno. Então, eu acho que é uma decisão. Existe a possibilidade de ser feliz depois de uma traição? Sem dúvida. Sempre. Quando eu decido, eu decido acreditar em você de novo. Eu decido te perdoar, né? E fazer como fez lá os exemplos da Bíblia. A Bíblia diz que Deus joga no mar do esquecimento que nem ele lembra. Não é? Fica branco como a neve, nem eu lembro. O que foi que você fez mesmo? Não é assim? Então, eu acho que é esse perdão que a gente precisa exercer. Hoje eu cuido de uma família... Exercício. Hoje eu cuido de uma família que houve um perdão mútuo. Dos filhos com os pais, os pais com os filhos. Todos ali tiveram que perdoar uns aos outros. E eles estão convivendo super bem. Mas é o que ela acabou de falar. Eu decido. A esposa decidiu que ela ia perdoar o marido. E os filhos decidiram que eu perdoar o pai e também a mãe. Por tudo que estava acontecendo. Então, você gera um ambiente, sabe? Diferente, saudável. E aí, eles conseguem sair disso sim. E eles conseguem conviver super bem. E daqui a pouco isso tudo passa, porque é um exercício. Porque foi uma decisão. Você pode até... Ah, mas eu nunca mais vou esquecer. Tudo bem. Não tem problema não esquecer. Mas não dói mais. O que a gente tem que ficar atento é se isso vai trazer algum prejuízo mais à frente. Isso. Porque é igual quando a gente perde um ente querido. Ah, eu vou... A dor da morte passou, o luto passou. Mas eu esqueci que a pessoa morreu. Não. Mas a gente aprende a conviver com aquilo. É um exercício porque, ao contrário de Deus, nós não temos esse mar do esquecimento. É. Sim. Aquela traição sempre vai vir à nossa memória. Sempre. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa lembrança. Não termos a ilusão de que vamos nos esquecer e que vamos... Ela não traz mais dor. Essa é a realidade. É uma lembrança que não dói. Não dói. Isso aí. Está totalmente curado. Está curado. Para você chegar a esse ponto, é um... É um processo. É um trabalho. Isso. E vale a pena a gente colocar aqui, assim, essa questão, né? É... Efetivamente, a gente não está falando de esquecer. Nem deve esquecer. Não tem como também, né? A gente não esquece. Não. 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 Mas a questão não é lembrar. É como a gente lembra. O que a gente faz com que a gente lembra. O perdão, ele não pressupõe esse esquecimento. Mas ele pressupõe, é agora, uma lembrança, uma memória que como a gente vai tratar e como a gente vai lidar com isso, né? Eu gosto desse exemplo que você citou, porque, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, não morrer, você tem que esquecer, você não pode lembrar, você tira da frente tudo o que te traz, lembrança, etc. Por quê? Não precisa, não deve ser feito assim. A gente vai lembrar, mas você vai trabalhar. Essa dor, ela vai virar um sentimento real, uma coisa racional e de crescimento, de aprendizagem, de desenvolvimento. Na lembrança que está a beleza também, né, Celeste? E colegas, né? Porque naquele momento você tem a oportunidade de desenvolver o amor. O amor, ele tem um aspecto também que é ligado a não o que o outro faz de bom para mim. O outro pode até ter me ofendido, mas eu decido amá-lo. Nós entramos naquele campo do amor incondicional. Isso. É um amor que a mãe sente pelo filho, né? O filho pode aprontar bastante, mas a mãe sempre passa com o amor por cima daqueles erros do filho. Mas quando chega na relação homem e mulher, se torna mais difícil, né? Então, é você exercer esse amor incondicional no relacionamento com o seu cônjuge, né? E aí que está a beleza, né? Você amar a pessoa independente das falhas e dos erros dela. Por isso que tem um trabalho aí que é titânico muitas vezes, né? É verdade. Por isso que aquele cristalzinho, né? A gente cola, ele nunca mais vai ficar igual no sentido de não se ver a marca. Tem lá uma marca, né? Mas aquela marca, ela não necessariamente tira a funcionalidade da peça, ela não estraga a peça, né? Ela vai permitir que a gente continue usufruindo, observando e aprendendo. E aí você concorda que você pode olhar para esse cristal quebrado e ele ter o mesmo valor sentimental ainda para você? Independente dos remendos? Exatamente. Uma decisão, né? Exatamente. Eu decido olhar para ele assim como está e continuar amando. Que tal essa marca se tornar um símbolo de superação? Isso. Muitos casamentos são assim, né? Muitos casamentos. Melhoram muito depois de uma traição, né? A pessoa se... Ela não só se... Ela faz uma análise dela mesma, mas ela faz uma análise do todo da família. Do que está errado na família para que ela possa mudar. E aí a família muda, assim, é algo incrível. Como que eles saem muito mais fortes de tudo isso, quando existe o perdão, quando existe o eu aceito, o eu quero. É algo incrível, como que muda tudo. É mais forte. Ele foi prescrito no fundo do poço, aquele momento de extrema tensão para que ele se percebesse, hein? Isso. E é muito, muito importante. E a gente não está dizendo aqui que trair é bom de vez em quando para incrementar a relação, né? Não, não. De jeito nenhum. A gente não está falando isso. É muito importante. A gente está falando muito pelo contrário. A gente está falando que é algo que pode acontecer, talvez até próprio da nossa natureza humana, pecadora, né? Mas que também é parte da nossa natureza humana poder perdoar. E o perdão, ele restaura, ele resgata, ele transforma e ele dá vida e vida abundante, né? Eu já vou para o nosso intervalo e ainda volto com a pretensão de uma pergunta que é... A gente está falando de traição, mas falsidade e traição são a mesma coisa ou tem diferença entre essas coisas? Vamos para o intervalo. Volto já. Isso aí. Traição, né? Que a gente conversando sobre traição. E aí fica essa dúvida. Traição e falsidade é a mesma coisa? Não são gêmeas, mas são primas, de repente. São, com certeza. A falsidade você sempre usa quando você deseja arrancar alguma coisa de alguém. Então, normalmente você é falso com um, com o outro, porque você tem algo a mais que você quer. Aí você está sempre sendo falso aqui, ali, para você receber algo dela, para receber algo dele. E isso, tem pessoas que vivem muito bem, sendo falsas com todo mundo e vivem uma vida de falsidade. Uau! Tem. Pior que é, né? Tem gente que vive muito bem, apesar desse tipo de sentimento e dessa questão toda. Qual o papel da família? Como a família pode ajudar? A gente falou aqui, talvez, na família mais intrínseca, né? Pai, mãe, filhos. Até gerando perdão, se ajudando mutuamente para vencer uma situação de traição familiar. E aí, a gente está falando tanto da amorosa, quanto, às vezes, uma relação de pai e filho, uma relação de irmãos. Às vezes, a gente se agride tanto, né? Por conta de tantas situações. Mas, agora, quando a gente fala no sentido da família ampla, né? Porque, às vezes, uma sogra, um sogro, às vezes, interferem tanto em processos e atrapalham um processo de perdão. Qual o papel, a importância, como agir nessa família mais abrangente? Ajuda, né? Acho que uma ajuda mútua é a gente perceber que é um olhando para o outro que a gente se completa. Então, quando um tem a decisão de perdoar, eu penso que a energia, ela acaba influenciando as outras pessoas. É igual a má fama. Você fala uma coisa aqui, aí já passa para o outro. E o bem também é da mesma forma. Então, eu acho que essa decisão de ajudar e de perdoar, ela influencia todo mundo que está em volta. E se a pessoa que foi traída, a principal, tomou a decisão de perdoar, vamos fortalecer, né? E não começar a puxar o tapete. E trazer para aquela pessoa as experiências que a gente viveu e que, às vezes, interferem e impedem que aquela pessoa... Porque isso é muito comum, né, Celécia? Ah, não, vai te trair de novo. Sempre tem algum lugar. É mais fácil, na realidade, você deixar de lado, né? Ah, vou... Larga, porque é mais fácil, né? Porque você, como pessoa, quando você perdoa, né, ou seja, seu irmão, qualquer pessoa que te traiu, você, os olhares e as falas, é o tempo todo, as pessoas vão falando assim, você tem certeza? Você vai fazer isso mesmo? Ah, vai te trair de novo, vai te dar uma rasteira de novo. E uma das consequências da traição, além da culpa, é a vingança. É. Muitas pessoas se vingam e será que se vingar é o melhor caminho? Será que quando você trai, porque foi traído, você não está se colocando no mesmo nível daquela pessoa que te traiu? Mas aí a gente tem a dor, se eu uso, que vai ficar menor a minha dor, né? Se eu fizer, eu vou sofrer menos. Quando, na verdade, o que diminui a dor é o perdão. Isso. Sem dúvida. Mas tenta se justificar. É isso aí. Queridos, muitíssimo obrigada aí pela oportunidade de conversar com vocês sobre um assunto tão árido, né? Mas que a gente precisa falar sobre isso mesmo. Isso. Entender a traição gera autoconhecimento. E autoconhecimento é um dos principais fatores para não dar segurança, inclusive para o perdão. Isso. E o perdão, ele gera compreensão e vida abundante. Muda. Obrigadíssima. Obrigada a você. Obrigada a participação de vocês. Obrigada. Obrigada a você também que participou conosco. Terminamos o programa aqui deixando a nossa mensagem, mensagem dos nossos convidados e a mensagem também através da boa música que Nova Igreja canta para a gente. Paz. 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 Teus olhos foram abertos e eu vi o Teu amor no minacruz. E ali eu recebi o Teu perdão e ali eu encontrei o Teu favor. E ali eu recebi a vida abundante e ali o Teu amor me alcançou.